A Agenda Cultural está no ar para mostrar as principais atrações que agitam o Estado nesse fim de semana. No sábado rola o show Boteco Despedida, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com apresentações de Gustavo Lima e da dupla Hugo e Guilherme, a partir das 7 da noite. Mais tarde, às 10, a banda mais bonita da cidade se apresenta no Correria Music Bar, em Vila Velha. Se você gostou da Agenda Cultural dessa semana, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E se quiser saber a programação completa, entre no nosso site, tribunonline.com.br. Legenda Adriana Zanotto